Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal. Meus queridos, hoje estamos aí de Mastery na Jungle pra fazer um teste, que meus amigos, eu tô sinceramente curioso, pra ver se vai dar certo, porque parece bom demais pra ser verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a deixarem o like aí no vídeo, caso vocês estejam curtindo aqui a sequência de vídeos que eu tô postando. A gente aumentou um pouco a frequência aí nos últimos dias, alguns dias tiveram dois vídeos aqui no canal, outros tem somente um, mas enfim, vamos direto ao ponto do assunto. Ah, só antes queria agradecer, geral que tá deixando o like aí, era isso que eu queria complementar. Eu comecei a pedir o likezão aí, a gente ficou esse começo de janeiro fora do YouTube, e bom, o pessoal basicamente tá deixando o like nos vídeos, tá ajudando demais o canal no engajamento, muito obrigado. Então conto com a ajuda de vocês neste vídeo também. Se eu achar o comentário do inscrito, vou deixar ele passando agora na tela pra vocês. Mas, no caso inscrito, eu digo que sugeriu pra gente tá fazendo a build que eu vou, que eu vou não, ó, que eu marquei aqui, ó. Será que isso funciona? Referências, referências. Por que eu fiz assim? Era pra ser referências assim, rapaz. Mas enfim, a gente... Ah, eu marquei aqui o nick, ó. Webheadghost1619. Esse é o nick do inscrito. Se eu não achar o comentário, eu esquecer, pelo menos tá aí um salve pra você, meu amigo. Mas, ele sugeriu aí que a gente fizesse uma buildzinha com Terminus e Jaxxu, galera. Jaxxu é um item que depois de 5 segundos na TF, ele estaca e eu ganho Armadura e Resistência Mágica. O Terminus, estacando ele, eu também ganho Armadura, Resistência Mágica e Penetração Física e Mágica. Beleza? Então eu ganho praticamente esses 4 atributos aí. O Jaxxu, de atributo base, ele dá 300 de HP, 50 de vida e 50 de MR. O Terminus dá 40 de dano de ataque e 30% de velocidade de ataque. Falei corretamente? Corretamente? 40 de ataque e 30% de ataque speed. Fora os 30 de dano mágico Hit Effect. Beleza? Ou seja, cada ataque básico seu, cada Qzinho ali vai procar 30 de damage também, adicional. Então, ele pediu pra gente fazer uma build com esses dois itens aí. Falou, rapaz, isso deve ficar muito forte, muito tanque. E, véi, eu tô aqui pra testar, porque realmente parece fazer muito sentido, né? Você comba ali os itens e no final, acredito eu que você passe... Acredito não, você vai passar do 100 de Armadura e 100 de MR. Enquanto você só vai investir no Jaxxu, entendeu? Nossa, deve chegar até 150, 140. Não sei, não sei se eu tô com o cálculo. Correto não, galera, mas eu acho que chega mais ou menos por aí, viu? Claro, né? Quando tiver mais level, no caso. Mas me parece interessante, velho. Me parece realmente que faz sentido. Talvez. Talvez não. Com certeza, né? A gente abre mão de itens melhores, como Kraken, pra ofensividade e tal. Então, antes de fazer essa combinação de itens, eu vou lançar o tradicional Redestruído, beleza? Que já é um item aí que vocês conhecem muito bem, né? Gosto bastante de fazer esse item. Já porque ele dá um sustain, dá um attack speed legal. Dá um dano maneiro também. Aí a gente comba isso com a Grevas, vai ter um attack speed legal, mano. Se eu tiver tomando Stomp, a gente faz o Jaxxu primeiro. Caso contrário, se a gente tiver dando Stomp, aí eu vou pro Terminus mesmo, pra tentar criar o efeito de Snowball. Realmente parece uma build bem... Bem ok, né? Agora, se realmente é assim, isso aí a gente só vai descobrir jogando, velho. Mas fiquei ansioso pra fazer isso, porque me parece... Me parece fazer muito sentido. Ok, eu vou tentar chegar, meu amigo, por favor, não se mate. Please, bro. Será que ele vai ter o... Eu acho impossível. Ai, vamos trocar dano aí então, amigo. Vamos trocar dano, vamos ver quem ganha. Demos ali o flash reset de ataque básico em cima do Fizz. Detalhe, eu joguei o meu Q pra cá, né? Pro lado do Vladimir, porque o Q do Fizz ele já podia ter voltado. O E dele não volta, não. Por isso que eu também fiz essa play sem ter medo, velho. De gastar o flash ali. Porque o E dele, com certeza, não ia ter voltado ainda. Rapaz, dá um dano, hein? Eu queria ter aproveitado pra causar um pouco ali no bot. Nossa, cara, esse mapa aqui, ele é terrível pra quem joga no bot aqui, né, velho? Tipo assim, ele é fácil pro seu guardar, só que, mano... Se os caras jogarem agressivo, colocaram uma pink ali, mano... Pro mid rotar pra lá e daí vai, é muito fácil. Pro jungle chegar ali pela lateral, é muito fácil também. Os caras basicamente vêm por aqui e já chegam na torre dos malandros, entendeu? Então, velho, eu não vejo muito jogo pra isso, não. O Kong sinalizou que tá pedindo ajuda aqui. Venha pra cá, amigo, venha pra cá, amigo, venha pra cá, amigo, venha pra cá, amigo. Por favor, você tá fazendo a Kalista ir embora, irmão. Aí vão falar, nossa, por que você saiu, burro? Por que você só não ficou ali e esperou? Porque aí o cara ia morrer e ele ia me culpar, ele ia ficar me pingando. Ai, que lindinho, né? É, eu conheço, eu já sei como é que funcionam esses jogadores já. É lindo, inclusive eu digo mais, velho, vi um Fizz aqui matar esse cara, ele vai morrer e eu vou ficar dentro da moita, eu vou dar o B, ele vai ficar puto comigo. Prestem atenção no que eu tô falando, não posso vir pra moita de cá, joga pra cá, meu amigo. Tem que ter paciência, cara, tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência. Bom, vou tentar fazer a nossa grevas mesmo, já desisto dos bichinhos lá em cima já. Eu só tô pegando jogo bizarro. Aí no YouTube, os caras reclamam que eu tô reclamando. Aí no vídeo, eu quero reclamar menos. Só que, mano, todo jogo é um cara diferente fazendo uma merda diferente também, cara. Todo jogo. Aí vão falar, nossa, mas que merda o Shinzao fez? Você pediu pra ele jogar na moita? Não, eu não pedi pra ele jogar na moita. Aí que tá. Esse cara, ó, cara, é porque é complicado, pô. É difícil também explicar coisa pra não querer desmerecer os senhores aí. Mas, cara, tem gente que não entende a explicação. Porque, tipo assim, a comunicação por ping, ela é essencial. O ping, ele serve pra quê? Pra ser uma comunicação rápida. Se eu tô enfiado nessa moita aqui e eu pingo a ajuda, o que que eu quero? Eu quero que o cara traga o inimigo pra dentro da moita. Não que ele venha pra dentro da minha moita. Por quê? Porque o inimigo é ranged. Se ele vem dentro da moita, ele simplesmente guarda da ataque básico de fora da moita e a gente não mata o cara. Capite? Capite? Até aí fácil de entender. Mesmo esquema aqui, cara. Eu queria que ele trouxesse o inimigo pra dentro da moita. Mas o amigo não traz, cara. O amigo não traz, mano. Por favor, meu amigo, corra, vai vir um Fizz aqui e ele matar. Please. Obrigado. Tá vendo só, cara? Comunicação rápida de ping. O cara entendeu o ping e simplesmente vazou. Simplesmente respeitou. Fizzão chegou. Não vai matar ninguém. E tá tudo joia. Inclusive, já não dá tempo do Fizz pegar o malandro aqui. Queria fazer aqui o negócio, mas o Fizz protegeu, né? Então, a gente tem que abrir mão. Inclusive, eu não quero ser chato com o pessoal que comenta. Muito pelo contrário. Eu entendo perfeitamente o ponto de vocês aí. Ultimamente, eu tô muito reclamando mesmo. Eu tô muito puto. Eu assumo isso daí. E eu não... Venero. Eu não venero essa atitude. Eu acho que isso não existe, né? Tipo, existe a palavra, mas eu não sei o que ela significa. Eu não estou de acordo com o Tilt. Eu só quero que a galera entenda o meu ponto também. Porque eu tô jogando LoL ultimamente igual um desgraçado. Aí, eu tô caindo em partidas. Onde eu penso que as coisas vão ser diferentes. Mas, na verdade, elas não são. Porque de vez em nunca, parece um cara que ele faz a boa pra mim também. Eu não vou ser hipócrita. Falar que não existe. Por favor, corre pra cima de mim. Ih, ficou esquisito esse papo aí, né? Mas, enfim. Podia ter feito a boa. Não fez, meu amigo. Não fez. Eu não sei se eu pego esse Fizz. Pra ser bem sincero. Rapaz, eu joguei muito mal. Cara, eu joguei muito mal, velho. Eu tentei dar um W. Eu tentei dar um W. Pra diminuir o dano do E dele. Só que eu errei o time, velho. Eu errei o time do W, mano. No final, eu tomei o dano cheio. E quase que eu morri. Arrisco dizer eu, inclusive. Que se o cara não tivesse entrado na frente, eu ia ter ido de base, né? Porque o ult do Fizz eu acho que ia me acertar. Valeu por me salvar. Já, já te ajudo. Véi, tá complicado, mano. Meu bot tá perdendo. Meu mid tá perdendo. Meu top tá perdendo. As vaste larvas vão ser do Xin Zhao. Não tem nada pra gente fazer quanto a isso também. Eu não era pra dar esse B. Eu era pra formar um pouco mais pra ter o Redestruído. Mas eu já tô desesperado. E é isso aí, cara. O nosso jogo tá acabando de cima a baixo. Então, enfim. Pra terminar o comentário aí que eu falei dos Chilts, né? Imaginem, pessoal. Se coloquem no meu lugar também. É porque não dá pra vocês se colocar. Porque vocês não sabem a minha realidade. Mas, enfim. Resumo. Eu jogo muitas partidas. Todo jogo eu entro com a mentalidade de que vai ser diferente. Que vão lutar pelas vaste larvas. Que vão seguir minhas causas. Que vão me entender. A realidade é justamente o oposto. Eu tenho que entrar pensando que eles não vão me entender. Que tudo vai dar errado. Eu já tenho que entrar com essa vibe aí. Entendeu? Pra que eu não fique puto depois. E aí eu tenho que tentar. Eu tô no processo, inclusive. Agora, atualmente. De trabalhar nisso. Pra, tipo, sei lá. Entender que tudo vai dar errado. Só que como eu sou um criador de conteúdo. Eu não posso passar aquela vibe negativa. Tipo, falar. Porra. Tudo vai dar errado. Meu time é um lixo. Então, eu vou ficar só farmando minha jungle até o level 18. E esperar o jogo terminar. Entende? Eu não posso fazer esse tipo de comentário. Porque eu sou um content creator. Caramba, quem? Mano. Não vou falar nada. Na moral, não vou falar nada. Mas o cara sai com uma vidinha ali. Me churuca, hein, velho. Saiu com uma vidinha. Me churuca o menino. Será que eu consigo fazer uma play em cima desse cara? Ele tá com medo do Vlad. Ele não tá com medo da minha pessoa, não. É, tipo assim, né. Cara, você tem poça e... Enfim, né. Eu já falei, cara. Eu tô nesse processo que, tipo assim, eu tenho que fazer as plays, mano. E eu não posso tiltar. Entendeu? Eu não posso tiltar nas plays. O cara tem poça, ele não se aproxima. E ele se aproxima, ele não usa a poça. Tudo bem. Eu tenho que ver todas essas bizarrices. E eu tenho que aceitar. Como se fosse algo completamente normal. Todo mundo jogar da pior forma possível. E como eu tava explicando, eu não posso achar aquele cara chato que vai ficar reclamando isso no começo do jogo, já falando que tudo vai dar errado. Mesmo sabendo que tudo vai dar errado, entendeu, cara? Entende o meu ponto? É isso que eu quero dizer. Então, resumo da ópera aí, cara. Eu tô no processo de, mano, aceitar que o meu time é o pior do mundo. Em todos os jogos. Só que isso demanda tempo. Isso demanda paciência. E eu não estou tendo isso, infelizmente, nos meus últimos jogos, cara. Eu, infelizmente, não estou tendo isso, cara. Nos meus últimos jogos. Eu não estou tendo isso nos meus últimos jogos, cara. Porque não é algo fácil de ter, galera. E é isso. Só um pequeno desabafo aí. Já falei pra vocês, repito mais uma vez. Eu não estou certo em reclamar. Eu sei que eu tenho que melhorar isso aí. Mudar. Eu só quero que a galera entenda que eu não consigo botar um sorriso no meu rosto enquanto eu tenho quatro caras negativos. E, sei lá, mano, fingir que tá tudo bem. Entendeu? Inclusive, um inscrito deu uma saída muito boa pra isso. Que foi, tipo assim, por exemplo, quando eu tô num momento desses. Um momento horrível. Com tudo dando errado. Eu tentar dar algumas dicas do que fazer. Cara, só que, mano... Se coloca no meu ponto. Eu tô com escadeal, meu time tá com escadeal. O dragão é dos caras, as larvas foi o dos caras. Você quer uma dica? Irmão, espera os 15, pede FF e vai embora pro outro jogo. Essa seria a melhor dica que eu te daria. Aí vão falar, pô, mas que dica é essa, cara? Lembra do que eu falei pra vocês que eu sou youtuber? Eu sou o content creator, criador de conteúdo. Eu não posso passar essa vibe pro pessoal. Então, tipo assim, essa é a vibe real. Mano, quem que é jungle não quer jogar um jogo desses aqui, cara. É sério, quem é jungle não quer jogar um jogo desses. Ponto. Não quer. Mas eu tenho que querer, entendeu? Pelo bem mental, eu iria de 15 aqui e ir embora. Um abraço. Só que aí, eu tenho que passar uma vibe boa. Qual que é a vibe boa que eu passo aqui? Mano, vibe boa que eu vou matar essa Kalista. 3, 2, 1, um abraço Kalista. Já tô com o negócio. Mas é completamente normal, galera. O top laner ficar pra morrer também. Então não vamos reclamar disso, não vamos dar rage. Ele deu o melhor dele ali. E é isso aí. O que você faz numa situação dessas aqui? Pega o Arauto? O Aronga? Os Vermes? Em teoria sim, só que no mid não tem pressão. É completamente normal errar aquele time ali também. Se eu tankasse esse hit dele, eu teria matado ele. É completamente normal ali o mid lane errar o time ali da poça, como vocês viram acontecer. Não pensei que ele daria tanto dano. Ele deu 152 no último hit. Será que ele usou a Hydra no último hit? Porque ele tem a Hydra Titânica. Ou eu só calculei errado. É normal eu calcular errado também e errar e morrer desse jeito, né? Tá entendendo? É isso que eu tenho que trabalhar no meu cérebro. Que é normal tudo dar errado. Que eu vou no top ali pra fazer a boa, o cara se mata. Que eu vejo no mid ali, o cara não consegue dar uma poça de Vladimir. O meu time tem que entender que, mano, eu vou matar que nem um bronze. Entendeu? É isso, cara. É isso que a gente tem que trabalhar, mano. Trabalhar com a desgrama. E aí, agora, como é que a gente faz pra virar esse jogo? Mano, farma até o level 18 e reza. Ponto. É isso, irmão. O que mais tu vai fazer, cara? Infelizmente, eu dependo do meu time, cara. É real, mano. Eu dependo do meu time, eu dependo do meu Kong vim aqui e o cara tá literal parado. Ele não quer. Por quê? Porque ele não tem ult. Só que aí ele não entende que ele não precisa ultar. Eu tenho dano. Eu consigo matar, só que ele não entende isso. E aí eu tenho que entender que ele não entende porque saiu completamente normal. Vambora. Vamos seguir o jogo aí, cara. Normal, meu boss tá tomando dive ali porque o Fizz chegou. Esse cara tá literalmente frisando a wave no mid, é normal também. É isso, rapaziada. Vambora, mano. Em busca aí do resultado positivo, né? Em busca aí, velho. Em busca. Pior que eu vou pra cima da Lux, eu nem mato a Lux também, velho. Ainda tem isso. Deve ter o Ard aqui também. Eu já posso tomar uma esquizona bizarra na boca. Ou eu posso dar um passinho direto? Eu não mereço morrer, cara. Pô, eu sei que eu joguei errado ali o último ataque básico meu, mas eu não merecia morrer, velho. Porque o cara deu um Q pra trás ali, mano. Inacreditável. Deveria eu deixar essa wave pro meu time? Eu não deveria, cara. Porque é normal o meu time ser ruim. Então, eu pegarei a wave! E eu não estou tiltado. Só tô enfatizando ali. Enfatizando? Não é esse o termo. Mas é isso aí, rapaziada. Temos o nosso Terminus na base. Bom, a parte do farmar até o level 18, era verdade. Só que, pô, eu consegui uma boa oportunidade de criar uma play. Mano, é play em cima dos caras. Falando a real agora. Quando você tá numa situação de merda dessas... Eu não menti. O FF é o caminho melhor, né? Pra oportunidade mental. Só que se você quer ganhar, você tem que jogar com muita paciência, com muita calma, com muita cautela. Infelizmente, quando você tá atrás no jogo... Infelizmente, você não tá na posição de querer fazer uma trap em cima do time inimigo. Aqui foi uma rara exceção. Não foi uma trap, eles sabiam que eu tava ali. A Lux errou o CC dela, por isso eu fui pra cima. Que fique bem claro. Ó, isso aqui, por exemplo, a gente não pode deixar acontecer. Isso aqui, ó, que o time inimigo tá fazendo, não pode deixar acontecer, não. Os caras tão errando. A gente vai pra cima deles, mano. A Lux me dá pezinho. Já matamos o primeiro cara. Finge que eu vou pra cima do Xin Zhao. Tentei ir pra cima do cara, mas o Xin Zhao me jogou pra cima no final. E tá vendo? A gente tem que jogar desse jeito. No erro dos inimigos. Deste jeito. Só que como eu tava falando, aí, tipo... Não vai mais da gente trapar os inimigos, tá ligado? Pegar eles numa trap e tal, fazer a boa. Não. É o contrário. Os caras têm que errar. Tipo, essa calista. O que que ela tá fazendo aqui no meio, mano? O que que ela tá fazendo aqui no meio, entendeu? A gente, como tá atrás, literalmente tem que jogar nas brechas que o inimigo eventualmente vai dar jogando errado. E isso é muito complicado, porque se o inimigo não jogar errado, você não tem brecha. Mas isso também faz sentido, né? Porque, pô, se o inimigo fez a boa, cuidou o early game pra ficar forte e pegar vantagem, nada mais justo do que eles terem esse poder de decisão. Time, vamos lutar no dragão. A gente vai ter que jogar, mano. Tipo assim, o Vlad não tem ult, o Kong também não. O que que a gente tem que fazer? Tem que jogar pra Samira. Eles vão entender isso? Não vão. E é completamente normal. Então eu vou digitar, joga pra Samira. Se der. Pra ela, ultar. Tô forte. O cara deu um pouco atrasado, né? Não tem TP. O outro cara tá lá na base também, o... O menino. Sei lá, cara. Se eles rusharem aqui, já era. Não vai dar pra gente pegar. Propositalmente... Eu não saí no começo ali. Por favor, amigo. Propositalmente. Passei aqui do lado, ó. Descript, descript. De bandida. Ah lá. Tô falando, filho. Tô falando, meu amigo. É script no boneco, rapaziada. Não dá. E é isso que eu tenho que fazer. Em todos os vídeos. Em todos os jogos. Que eu... Que eu jogue. Manter o mental. Controlar ele. Controlar o tilt. Pro conteúdo não ficar ruim. Logicamente. E, mano. Da melhor forma possível. Se possível, lógico. Carregar o jogo. Fazer uma... Mano, uma play. Virando um jogo que era impossível de virar. Que é o nosso caso no presente momento. Eu era pra ter vindo destruir essa porcaria aqui. Talvez, né? Deixar o SESC pra Samira. E é isso. Detalhe. A gente tá com 131 de armadura. 107 de resistência mágica. Ah. Mais uma vez eu falo, tá? Eu talvez usei palavras ali. Que não eram das melhores. Eu não tô querendo culpar. Eu acho que já deu pra entender, né? Eu acho que, tipo... Talvez nem foi isso que eu passei. Mas eu acho que eu passei uma... Uma vibe de que eu estou... Irritado. Ou incomodado com quem... Com quem comenta que eu não sou pra te ultar. Se for o caso, eu peço desculpas. Mas já falei, né? Tem um porém. Imagina que, tipo assim... O que eu tô fazendo nesse jogo... Eu tenho que fazer em, sei lá... 10 jogos no dia. Só que nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre a gente vai... Virar os jogos. Nem sempre. Eu vou conseguir manter o mental. E, infelizmente... Isso não virou vídeo. Mas, infelizmente... Às vezes você vai estar forte. E aí... Literalmente, os quatro times do teu time vão... Os times não. Os jogadores do teu time vão... Tiltar e dar FF. Tá? É. Isso não virou vídeo. Eu podia subir só de sacanar esse vídeo também. Cara, teve uma partida que eu tava super forte, mano. Os quatro caras do meu time deram FF. Irmão. Tem noção disso, cara? Nem tudo vai pro canal. Mas, tipo assim... Entende? O que eu quero tanto falar pra vocês... Eu tenho que controlar... Toda essa questão do tilt. Eu tenho que controlar toda essa questão do tilt. Pô, velho. Eu vou lá pra debaixo da... Da torre. 180 de armadura com 142. E 209 de armor no final. Nossa, cara. Eu sou um baita de um tanque, velho. Moleque. I am the tank, baby. The tank of the team. Sim, meu inglês é patético. Eu devo ter falado errado. Mas eu sou o tanque do time, em poucas palavras. Então, tipo assim... Só pra finalizar esse assunto de merda. É o que eu falei pra vocês. Às vezes, imagina que eu tenho que fazer isso 10 jogos seguidos. E às vezes eu tô vindo nos jogos onde o meu time tilta, dá rage, me xinga, dão FF. Quatro pessoas. Aí eu fico maluco. Aí eu tenho que entrar no próximo jogo já com sorrisão no rosto. Entendeu? Meu Deus. Meu Deus. Gente. Eu joguei muito errado aqui. Meu time me salvou. Lógico. Boa time. Mas, cara. Eu tô muito tanque, velho. Que bizarro, cara. Gente. Eu tô muito tanque, velho. O pior é que realmente funcionou no final. Eu tanco legal. Eu não vou falar que eu sou um tanque da vida. Eu sou um saio. Eu não sou. Mas, cara. Eu tanco demais pela quantidade de dano que eu volto, velho. Ok. Ok, ok, ok. Bom. E é isso. Agora que terminamos esse assunto. Peço para os senhores que gostam dos vídeos aqui do canal. Deixar o like. Agradeço quem me ouviu. Agradeço quem me entende. Agradeço quem me apoia. Seis que vocês querem o meu bem. Tem uma pink aqui. Yes, baby. Thank you. Sei que vocês querem o meu bem. E eu vou trabalhar para produzir o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Essas são minhas últimas palavras referentes a isso aí. Obrigado por não desistir da minha pessoa. Saibam que eu entendo o ponto de vocês. Quero que vocês entendam o meu. Que nem sempre tudo vai ser Insta na vida. Mas vamos trabalhar para corrigir os meus maiores defeitos. E eventualmente entregar o melhor resultado para os senhores. Seja na gameplay. Seja na narração. Narração? Locução? Não sei. Mas é isso aí. E vamos para cima dos caras aí, mano. Que a gente já fez milagre nesse jogo, galera. Eu já tenho minha death dance na base. Eu já quero ir para a base para comprar ela. Está rolando um fecha-pau sincero ali no mid. Gostei. Já sentaram na mandioca. No aipim. Na macaxeira. Não sei de onde vocês são. Não sei. O que escrevem ou como usam a palavra. Na região onde vocês moram. Mas é isso aí, rapaziada. E deu muito bom, mano. Fazer uma defidência aqui só para a gente auto-mitigar mais dano ainda. E, velho, sinceramente, galera. Eu estou com 2,4 anos de vida. Seria legal fazer uma esteira aqui. Se pá. Aqui está dizendo 334 de shield. Mas eu ganho mais, né? Porque é com base na vida que eu compro, se eu não me engano. Aí teria mais 400 para combar. Mas eu estava pensando... Não era nem nisso aqui. Mas isso aqui pode ser também. Eu estava pensando, galera. Numa Whitsand, velho. Num limite da razão. Só que o limite da razão ele não me dá status defensivos. Cara, eu ainda não acredito que a gente virou um jogo onde os caras têm 6 vastilarvas, pegaram os dois primeiros dragões e os meus 3 lêneos perderam. Mano, fizemos o impossível nesse jogo. É sério. Fizemos o impossível. Eu não acreditei que isso era possível. Nessa season, com essas vastilarvas e tal, eu não acreditei que isso era possível. Mas, como vocês podem muito bem ver, eu estive errado, velho. Não foi só possível como fizemos, não é mesmo? 197 de armadura. Aí eu me afasto do time. Acho que não conta. É só time inimigo que isso aqui conta, né? Eu não sei. Eu não sei qual que é o real tanque que eu estou, galera. A real quantidade de armadura e de resistência mágica que eu tenho. Eu não sei qual que é a real. Eu sei que eu estou tanque. Moleque, 3 e 400 de vida para tudo isso de dano e principalmente tudo isso de MR e armadura não está pouco bom, não, velho. Está bom até demais. Só que se, tipo assim, eu tenho um time que tem muito dano. Não é nem para os caras estarem voltando no jogo. É porque Samira dá dano em área, Vlad dá dano em área. Todo mundo dá dano em área. Esse cara não tem zonias. W para não morrer para o cara na ultimate. Porra, irmão, eu estou com 260 de armadura. Vai, caita aí, filho. Caita aí, filho. Vai. Vai. Caita aí, filho. 268 de armadura. 211 de MR. 255 de dano. 226, eu acho, de ataque speed. Mano, isso tudo causando true damage, né? Dando verdadeiro com o nosso E. Vai, vamos tankar a torre aí, vai. Homem tanca, filho. Homem tanca. Respeita. E é isso aí, galera. Controla. Moleque, que vitória esse jogo, tá? Controlamos o meu mental. Fiz uma narração na minha visão. Maneira. Passei a minha visão, entendi o ponto de vocês e ainda viramos um jogo terminando fazendo uma TF dessas. Sério, mano. Que sensacional. Essa vitória aqui, cara, é muito mais do que uma vitória no jogo. Isso aqui é uma vitória mental da minha parte. E é isso que eu tenho que tentar aplicar em todos os meus jogos. Focar mais em tentar fazer o meu sem se preocupar tanto assim com o que o meu time tá fazendo, apesar de que isso me afeta diretamente. Como vocês viram, dá pra virar o jogo e é nisso que eu vou trabalhar, rapaziada. Então, a você aí que assistiu o meu vídeo até o finalzinho, os meus muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, deixa o seu like caso você não tenha deixado ainda e principalmente, obrigado ao inscrito aí pela indicação, gostei demais dessa build. Pode ser que eu faça mais vezes aí pra ter mais resultados, não digo que no YouTube em off mesmo pra ver se realmente é tão bom quanto parece, afinal, o único jogo não dá pra gente ter como base. Só que se você levar em conta que a gente só foi estompado no começo e ainda assim a gente conseguiu virar o jogo porque, querendo ou não, eu tava dando muito dano e tava tancando muito, com certeza essa partida tem um valor muito alto. E é isso, galera. Forte abraço pra vocês, se cuidem e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o cop, e eu tomei no cu, muito obrigado a você gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final, dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta. Tchau, tchau.